Já achei uma flor gloriosa E quem deseja a mesma terá A rosa de sarum preciosa Entre mil mais beleza terá No vale de sombra e morte Nas alturas de glória e luz Esta rosa será minha sorte É o caminho que eterno conduz Vai depressa, a noite já vem E se perdes o amor glorioso Será triste pra ti o além Esta flor hoje é ofertada A quem humildemente a buscar Será logo da terra tirada Pra brilhar em outro lugar Tchau! 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 Tchau!